Para que serve o fechamento de mercado? A gente já falou por aqui sobre o Morning Call, que é aquele famoso giro de notícias e atualizações que acontece no início do dia do investidor. Mas você sabe o que é o fechamento de mercado e para o que serve? Eu vou te explicar agora. Primeiro, é importante entender o funcionamento da Bolsa de Valores. O período em que as ações e outros ativos são negociados é chamado de pregão. Já no encerramento das atividades é chamado de fechamento de mercado. Durante os cinco minutos finais ainda acontece o leilão de fechamento ou call de fechamento, que define as últimas negociações daquele dia. Da mesma forma que o Morning Call reúne as principais expectativas para o dia que começa, existe um formato parecido para o fechamento de mercado. Nele, especialistas se reúnem depois do encerramento do pregão para falar sobre tudo o que rolou nas últimas horas e o impacto disso nos investimentos. É nesse momento que o investidor consegue entender o que está mais aquecido no mercado mundial, as ações mais interessantes da B3, as movimentações do câmbio, dos juros e muito mais. Ou seja, dá para começar o dia com o Morning Call e terminar com o fechamento de mercado. Resumindo, você não tem mais desculpas para não se manter informado. Aproveite para deixar aquele like especial neste vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Obrigada e até mais!